Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da série de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 35 e bom, chegamos no capítulo final, obviamente não vai ser um vídeo só do capítulo final que provavelmente ele é enorme, mas eu vou tentar separar em um tempo bacana aí. Eu não sei se vai chegar em 40 vídeos, não sei se vai ser 37, 38, não sei, vamos ver como é que vai ser aqui e eu tô muito hypado pra saber como é que vai terminar essa história, né, desse jogo simplesmente incrível. No vídeo anterior a gente viu aí sobre o passado do Yamai, né, passado que ele sujou as mãos por paixão cega, eu diria, né, e a mulher acabou enganando ele, a Yui Tabata, né, Tabata Yui. E, bom, a que se faz é que se paga, né, ela pegou Alzheimer e ele ficou esses 30 anos fugindo e agora ele vai encarar a punição dele, né, e a Maya é um dos melhores personagens desse jogo, né. Tô reforçando aqui. Bom, vamos seguindo aqui, ó, capítulo final, se eu puder sonhar, né, perto de 60 horas de campanha aqui. E fora que eu fiquei muito tempo transitando na cidade, farmando, né, então tudo isso levou mais ainda o tempo de jogo e melhorando muito a minha experiência também, quando eu não tava gravando, né. Vamos lá. Vocês gostaram e não se esqueçam do like pra ajudar e compartilhem se possível pra ajudar no crescimento do canal, beleza, gente? É isso. E aí E aí E aí Abertura Abertura O capítulo Abertura O capítulo Abertura Abertura O que é isso? Mas se você puderávamos para o seu lugar, isso é o terceiro escolhido. Primeiro, nós Gokudo-te-mão, que nos últimos tempos de guerra, nos Estados Unidos e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e nos Estados Unidos e nos Estados Unidos. para a vida de um corpo. Para que seja o que você tenha? A verdade é que você tem queشرir essa obra. Ou seja... Você pode ter que ser como uma vida do Jakarta. É assim. Eu tenho que ser necessário para a vida da vida. Eu tenho que ter certeza de que isso é necessário. Eu tenho que ter que ver isso. É que é o que você tem que fazer. Nós, de repente, O que é isso? Tchau, 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 tchau. Eu vou falar um pouco sobre o que eu estou falando sobre o que eu estou falando. É isso aí O que é o inimigo? O que é o futuro? Não há nada de vergonha. O que é o que é? 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 Eu queria que você tenha gostado também. O que é o futuro do Yakuza. Eu sou de ti! Eu vou te rezar do Ligou. Eu vou te rezar de ele! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 O ponto final. Vamos lá, gente. Chegamos no ápice aqui, viu? Este é o seu último tempo livre no Havaí. Recomendamos que você tenha itens de cura e salve o jogo. Caso resolva dar segmento à história, não será possível concluir histórias secundárias ou parcerias de copo que tenham ficado incompletas. Então não deixe nada para trás. Noite e dia. Vá até o segundo andar do Revolve ou do Survive para alternar entre noite e dia. Alguns eventos só acontecem em determinados períodos do dia. Então alterne com frequência para explorar a cidade. Ah, o Yamai como hóspede da Ilha Dundoku. Você agora tem mais trajes para escolher na sala Alohap. Tá, deixa eu dar uma olhada lá. Tá, o meu ponto aqui, pessoal, eu quero saber se quando eu chegar lá vai perguntar, ó, esteja com o nível tal, tal, né? O vídeo não acabou ainda. Mas eu já vou salvar aqui, porque se for direto para a cutscene... Porra, se eu puder sonhar, afinal. E se der cutscene direto quando eu ir lá, aí eu só pauso ali e, bom, aí eu volto para cá. Deixa eu só correr ali rapidinho. E aí, lógico, eu vou parar aqui, eu vou me preparar, vou levar uns itens para o baú, né? Para aumentar a quantidade. E aí sim eu vou para lá, para a treta, né? Vou passar umas comidas ali também para o baú também. Acredito que lá quando eu estiver jogando com o Kazuma vai ser a mesma coisa, né? A gente vai ter um tempinho para se preparar e tudo, velho. E eu vi que muitas coisas que eu ponho no baú com o Itiban também servem para o Kazuma. Então, né, não tem mal nenhum eu colocar. Vou colocar bastante coisa, estocar bastante coisa. E que essa reta final parece que vai ser tensa mesmo, velho. Eu vou ver que nível está pedindo no mínimo ali. Vamos supor que estiver pedindo 50, aí eu vou farmar até os 50 ali, né? Eu não posso ir sem me preparar direito, velho. Já tem inimigo aqui para encher o saco. O que você está olhando? Deixa eu ver aqui. Ó, partiu o Ilha Nelly. Está tudo certo para a gente ir. Observe que continuar levará a uma sequência prolongada. Você não poderá voltar à cidade e salvar o jogo por um tempo. Tudo no esquema. Vamos se preparar um pouco mais. Tá. Melhor se preparar. Deixa eu correr aqui que está cheio de inimigo aqui, né? Galera, o negócio é o seguinte. Como já esperado, né? Eu vou acabar esse vídeo por aqui. E a próxima parte vai ser gigante. E eu não sei se vai direto para o Kazuma, ele já invadindo a Millennium Tower, né? Onde foi vários... Um local de vários locais que foi boss fight final da franquia, né? Ou se vai ter um tempinho para se preparar. Como eu disse, eu não sei. Eu estou meio que atirando no escuro aqui, né? Não tem visão de nada. Como eu disse, eu vou estocar umas coisas para o baú. E aí sim eu me preparo, né? Talvez eu até leve aqui os personagens para no mínimo nível 48, né? Deixa eu ver aqui. É, dá para levar o pessoal para o 48 aqui, vai. E o Jong-un ele upa mais um pouquinho também, né? Enfim, gente. Espero que tenham gostado. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. E se o vídeo final não for o próximo... Se o vídeo... O próximo vídeo não for a parte final, provavelmente vai ser a penúltima parte, né? Então... Só digo uma coisa, né? É uma das melhores séries que eu já gravei aqui para o YouTube, velho. Sério mesmo, que jogo incrível, velho. Bom, é isso, gente. Eu vou me preparar aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.